Este é o smartphone QBOK King Kong X. Vou mostrar o unboxing deste modelo. Vamos lá, vamos ver como ele vem na caixa. Aqui está o smartphone, bem protegido, dentro da caixa. Eu já abri o smartphone, mas eu coloquei ele de novo na caixa, como ele veio. Vou mostrar mais detalhes neste vídeo. Aqui são algumas instruções. Ele também vem aqui, mais algumas informações do smartphone. Várias informações que você pode estar lendo aqui. Ele fala mais alguns detalhes sobre este modelo. É importante você ler as informações. E aqui ele também vem uma película. Olha que legal, material. O material parece que é bom. Ele também vem o carregador. Aqui está o carregador deste modelo. 33 watts máximo. Bom. Aqui também o cabo para carregar. Conector USB-C nas duas pontas. Também aqui no carregador. E aqui a chavinha para você abrir a gaveta de chip. Agora vamos ver o smartphone. Olha os detalhes deste modelo. Bastante resistente. Eu também achei ele pesado. Ele tem bastante bateria. Aqui é para você conectar. Conector USB-C para você carregar. Aqui é o botão para aumentar e diminuir o volume. Aqui é para você conectar o chip. Ele tem uma tela Full HD de 6.58 3 polegadas. Aqui mais algumas informações da câmera. Aqui o processador. A bateria. Ele tem 10.200 mAh de bateria. Eu vou tirar aqui esta película. E é assim que ele vem na caixa. Espero que este vídeo tenha te ajudado. Não esqueça do seu like. muito obrigado e até o próximo vídeo.